O objetivo da pesquisa Jovem Ciência e Internet é exatamente compreender como jovens buscam, pesquisam e avaliam as informações científicas na internet. Nós estamos realizando esse estudo, primeiro em dois países, na França e no Brasil. Nós vamos realizar ao todo, acho que 4 a 5 grupos em cada país, 4 a 5 no Brasil e 4 a 5 na França, com jovens de 15 a 17 anos. Os jovens estão usando cada vez mais a internet para se informar, eles estão expostos, é claro, a todo tipo de fontes de informação, certo? Na internet a gente sempre encontra alguma coisa, a questão é saber se a informação que a gente encontra é uma informação confiável. Alguns estudos, como o PISA de 2009, por exemplo, que foi um estudo com 470 mil alunos de 15 anos, mostra que apenas 8% desses 470 mil jovens entrevistados dominam essas competências, sabem avaliar criticamente as informações que eles encontram na internet. O que faz com que um jornal, tal ou tal site, seja mais confiável do que outro? O fato, por exemplo, de que em alguns sites você tem uma validação, você tem uma aprovação, uma revisão do conteúdo antes da publicação, enquanto que em certos tipos de sites qualquer um pode escrever qualquer coisa. Esse conhecimento sobre como funcionam as diferentes mídias ainda é algo que, em certa medida, é complicado para os jovens. Nessa primeira fase, os jovens declararam ter um cuidado no compartilhamento das informações, sobretudo as informações vindas das redes sociais. Mas a gente tem que ter um cuidado de pensar que, de repente, o que eles declaram não corresponde de fato ao que eles fazem. Isso a gente não pode afirmar. O que é necessário, e é sobre esse assunto que nós trabalhamos, é como fazer essa educação para que o jovem tenha esse espírito crítico e essa metodologia, essa estratégia de avaliação da informação em todas as situações. Não só quando o professor diz que tem que avaliar, mas também quando ele está buscando para si próprio e em que ele tem que ter certeza de que a informação que ele está usando, que pode ter uma consequência para a vida dele, dos familiares, dos amigos, tem que ser uma informação de boa qualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto